Música Amém 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 Todos gelos se dorem diante do Senhor Aleluia Em humilde oração, eis o povo de Deus Em humilde oração Bebe as mãos em louvor Abre o seu coração Esperando o poder do Senhor Aleluia Ao grande é o Chagai Chagai Aleluia Eterno adorai Adorai Todos gelos se dorem diante do Senhor Aleluia 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 Querido Deus, muito obrigado Porque mais um sábado Nos encontramos na sua casa Que seja de Senhor conosco Dá-nos o seu Espírito Santo Para que possamos te louvar Segundo a sua vontade Te pedimos e te agradecemos por Jesus Amém